A Sol da Alto Uruguai, empresa de gases industriais e medicinais, está localizada no município de Paulo Bento, onde se instalou há pouco tempo. Com mais de 30 anos de história, o proprietário Diego Carlotto explica um pouco do trabalho desenvolvido pela empresa e parabeniza o poder público de Paulo Bento por sua excelente gestão. A gente veio para Paulo Bento pelos benefícios que o município nos traz. Nós temos hoje uma administração que é exemplar na região, exemplar para o Brasil. Então, para acolher as empresas que, de repente, algum outro município não tenha dado tanta importância. Hoje a nossa empresa está no segmento de gases industriais e medicinais. A gente tem uma gama muito grande de clientes como hospitais, indústrias metalúrgicas, empresas de alimentação, como temos na região, muita empresa de chope artesanal, em qual a gente fornece gases para eles. Os hospitais da região, como o Paulo Bento, que tem a Secretaria de Saúde, que tem o postinho, a gente tem o posto de saúde de Paulo Bento. Então, a gente trabalha no segmento de gases industriais e medicinais. A gente começou não faz muito tempo, faz em torno de 3 a 4 meses. Então, a gente está ainda debutando no município, mas a empresa funcionava antigamente em outro município já há 32 anos. Vai fazer agora 32, né? Então, aqui estamos há pouco tempo. O prefeito Gabriel Gevinski afirma que, para Paulo Bento, é motivo de alegria ter a Solda Alto Uruguai, integrando o parque industrial do município. Nós estamos hoje aqui na sede da Solda Alto Uruguai, no município de Paulo Bento, e, para nós, é uma satisfação. Quando assumimos a prefeitura, uma das primeiras empresas que veio nos visitar foi a Solda Alto Uruguai, através do seu diretor, o Carlotto, o seu filho, e a gente teve uma parceria muito boa. E, hoje, é, para nós, motivo de alegria poder estar vendo que já está operando, embora ainda faltando a parte de envasamento do gás aqui, no município de Paulo Bento, mas a empresa já está em pleno vapor. A gente vê a dedicação, uma empresa que existe há mais de 30 anos, e agora instalada no município de Paulo Bento. É para isso que o município tem um incentivo para as empresas, porque ter uma empresa do Porta da Solda Alto Uruguai é muito importante para o município de Paulo Bento.